A indústria de TIC está classificando o ano de 2015 como desafiador. Paranec também está sendo? Olha, Paranec a gente tem tido uma grata surpresa no ano de 2015. Apesar ainda de faltarem alguns meses para terminar o ano, tem sido um ano bastante lucrativo para a gente. Eu acho que a gente fez uma mudança bastante radical na nossa situação financeira. Em 2015 a gente está falando de um lucro por volta de 20 milhões de reais. Então é uma situação bastante diferenciada num momento difícil do mercado brasileiro. Como é que foi essa virada? Como é? Quais são as saídas para sair da crise? O que o Brasil precisa? E como que a Anac fez, já que ela deu essa guinada? Quais foram os passos principais? Acho que parte dessa guinada vem de uma reestruturação que quase todo mundo faz, mas eu não acho que esse é o passo mais importante. Eu acho que esse passo é necessário, ele precisa ser feito, mas eu não acho que é a chave da virada. A grande chave da virada foi o reposicionamento estratégico. A NEC costumava vender produtos de baixo valor agregado. O PABX, os rádios de microwave e também como integrador de outros fornecedores. Eu acho que a gente fez uma mudança radical em reposicionar a NEC para vender produtos de alto valor agregado. Por exemplo, virtualização de rede. Por exemplo, big data e analytics. Por exemplo, reconhecimento facial. Eu posso dar um exemplo bastante prático. A gente fechou, alguns meses atrás, um contrato de reconhecimento facial com os 14 aeroportos internacionais do Brasil para prevenção de contrabando. Então, algo de altíssimo valor agregado, uma solução que ninguém tem tecnologicamente falando e que certamente é o nosso grande diferencial. Então, esse tem sido talvez a receita utilizada para a NEC para conseguir superar essa crise atual econômica do Brasil. Você, Anaki, na participação na Future.com, você colocou muita questão de que é preciso buscar produtividade e que a produtividade está ligada à inovação. Como que a NEC está trabalhando a inovação? Olha, a NEC, por ser uma empresa japonesa, por natureza é uma empresa inovadora. Eu acho que talvez no passado a NEC no Brasil falhou um pouco de se focar muito na parte fabril. O sentimento de quem fabrica o produto em si é quem tem o grande valor de mercado. E não é verdade. Se você pegar a Apple como exemplo, a empresa mais valiosa do mundo, a Apple não fabrica nada. Toda a fabricação da Apple em si é terceirizada e é a empresa de maior valor de mercado. A NEC vai exatamente nessa mesma direção. A gente traz o que tem de melhor em tecnologia, sempre focando na demanda da sociedade. Ou seja, quais são os problemas sociais. Produtividade, eficiência, segurança pública, etc. E baseado nisso, a gente traz as melhores tecnologias que a gente tem disponíveis. E o que não está disponível a gente desenvolve para endereçar exatamente essas demandas urgentes da sociedade. Inovar no Brasil é muito complicado? Olha, normalmente isso é curioso. Eu falo até para o meu próprio time. A gente pensa em inovação só em pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que inovar é um pouco mais abrangente do que pesquisa e desenvolvimento. Se a gente pensar em tecnologia, a NEC tem quatro grandes tecnologias. Tem a tecnologia de o que a gente chama de inteligência artificial. Tem a tecnologia de reconhecimento facial e reconhecimento de imagem. Tem a tecnologia de big data e analytics. E tem a tecnologia de virtualização. Mas o fato é que essas quatro plataformas tecnológicas geram uma enormidade de soluções. Então, para mim, inovar não é criar uma quinta plataforma de tecnologia. Mas é criar novas soluções, novas aplicações para a tecnologia existente. E eu consigo facilmente aqui enumerar umas 50, 60 soluções que você monta com quatro tecnologias. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil tem capacidade de inovar e a NEC tem inovado bastante. O mercado de operadoras é um mercado muito forte para a NEC. Como que as operadoras estão vivendo esse momento? O que as operadoras estão buscando mais dentro dessas quatro plataformas? O mercado de operadora é 60, 65% do nosso faturamento. Extremamente importante. Dos maiores clientes que eu tenho, dois são operadoras. Então, sem a menor dúvida, as operadoras são de extrema importância. Eu acredito que além da conectividade, ou seja, de reforçar a rede, que é talvez o valor básico das operadoras, elas têm procurado muitas soluções inovadoras. Eu acho que uma é a virtualização, que todo mundo diz, SDN. Não só pela redução de custo, mas pela flexibilidade de uso dos recursos, o que é essencial. Pensando que a necessidade do usuário hoje é muito diferente do que era no passado. Então, às vezes você tem em alguma área uma necessidade de capacidade muito alta, em uma hora, em duas horas depois não. Então, essa habilidade de realocar recursos de rede é essencial para a operadora. E o segundo ponto, sem dúvida, é valor agregado. Ou seja, o que a operadora pode colocar além da conectividade, ou seja, análise de dados, autenticação. Que tipo de solução a operadora pode colocar além de dados que agregue valor e que gere receita. Então, acho que essas são as duas principais discussões hoje com as principais operadoras no Brasil. O ano de 2016, o que você está vendo pela frente? Talvez separando um pouco o ano Brasil e o ano NEC. O ano Brasil vai ser um ano difícil ainda. Eu acho que a recessão não termina esse ano. A gente ainda vai ter um PIB negativo no próximo ano. Vai ser um ano, infelizmente, ainda de muitos desafios sociais, até gerados pela própria recessão. Então, nesse sentido, a gente não tem nenhuma grande ilusão de que será um ano fantástico macroeconomicamente falando. Por outro lado, sendo uma empresa de tecnologia, a gente vê o potencial que esse desafio traz para a NEC. Em novos produtos, novas soluções. Tudo que a gente está lançando hoje aqui e a grande maioria das soluções que a gente está mostrando hoje aqui não existem. A gente não fatura, não tem zero de receita para a gente. São todas as soluções que a gente está fazendo POC, provas de conceito. E são todas as soluções que a gente acredita que, a partir de 2016 e em diante, vai ser pelo menos metade do nosso faturamento. Então, a gente vê aí um grande potencial para a NEC de ganhar mais mercado, de aumentar a receita, apesar da recessão do país. Até talvez um ponto importante de comentar, depois de toda essa virada financeira que a gente fez na empresa, o Japão pediu para a gente ativamente olhar empresas locais para serem adquiridas pela NEC. Então, a ideia não só de trazer o portfólio que a gente tem de fora, mas também complementar com potenciais players locais. Então, é uma situação bastante atípica. E vocês já estão olhando o mercado? Vocês já preveem alguma aquisição ainda em 2015 ou fica para 2016? Olha, a gente já está em começo de deal diligence em uma empresa. Obviamente, eu ainda não posso citar o nome. E se o final da deal diligence for positivo, a gente deve fechar ainda no final de 2016 a nossa primeira aquisição. Desculpa, final de 2015 a nossa primeira aquisição. E eu não acho que vai ser a última. Então, vai ser a primeira de mais algumas que a gente pretende fazer em breve durante 2016. Tem alguma área em especial? Normalmente, áreas de tecnologia que sejam complementares às nossas soluções. Então, a parte de segurança, tanto cibernética quanto a segurança pública-privada. Essa é uma área que nos interessa bastante. Soluções de varejo, ou seja, empresas que proveem soluções de varejo. E empresas que proveem soluções do setor médico, incluindo laboratórios de diagnóstico. Essas são as áreas que a gente está mais proativamente procurando. Entretanto, a gente está aberto para tudo. Eu tenho recebido constantemente, sei lá, cada mês, 20 a 30 empresas de outros setores que são ofertadas e que a gente não ignora, talvez, adquirir caso faça sentido.